Estamos de volta com uma reportagem impressionante. Os moradores da localidade de Almécegas, no litoral oeste do Ceará, estão assustados. É, alguns não querem mais nem sair de casa. E não é pra menos, eles contam que têm recebido a visita de seres que ocupam estranhos objetos não identificados. O curioso é o que você vai ver agora na reportagem de Adriano Muniz, Marinaldo Lemos, com o apoio técnico de Romério Guerreiro. Quem vê essa lagoa no meio das dunas, não imagina o mistério que esse paraíso esconde. Estamos bem no limite dos municípios de Trairi e Paraipaba. Para chegar aqui, só em caminhões ou carros com tração. O caminho é estreito, cheio de desníveis e curvas. A localidade de Almécegas tem mais de 100 anos e pouco mais de 800 moradores. A maioria vive da pesca. Todo esse sossego vem sendo perturbado. O medo vem do céu, quando a noite chega. Seu Agostinho conta que pescava no meio da madrugada, quando levou um susto. Eu avistei um fogo para baixo. Eu desprecebi dali e quando eu cuidei que não, já estava mais perto. Ele afirma que só não viu de perto o objeto não identificado, porque deu um jeitinho de escapar. E aí só fiz a juntar minha tarrafinha e cambei no rumo de um coqueiro que tem, que é da fazenda Bom. E eu fui chegando no coqueiro, o bicho já chegou mais perto. Chegou, colareou. Quando ele colareou a derradeira rígida, eu já estava tocado debaixo das palhas. Já estava escondido. E ele ficou, ficou o negócio de 3 horas da manhã até as 4 e meia, 5 horas da manhã, me cercando. O histórico do aparecimento de discos voadores na comunidade vem desde a chegada dos primeiros moradores. Mas o fenômeno tem se tornado cada vez mais constante e mudou a rotina da pequena vila. A gente sempre fala que isso é disco voador. Ela causa muito medo, as pessoas que vêem, ela causa muito medo. E as pessoas não são muito chegadas a ir perto dessa coisa não. Tiago não tinha medo de andar sozinho pelas trilhas mais distantes da comunidade. Mas depois da experiência que teve, evita ir para longe. Fui para o interiorzinho ali, em cima das dunas, eu vi uma tocha de fogo, né? Mas foi vindo para a perda e esquentando, né? Aí fui eu, pensei olhar o disco. Aí fui eu, tirei as finas dos pés, tipo, a correr. Corri, chegou mais na frente e apagou mais. Apagou e aí eu fiquei lá espiando, né? Olhando, olhando, aí isso apagou. Ficou pequeno de novo, aí subiu. Dona Maria nem de casa quer mais sair. Eu deixo até de sair, assim, uma animação, uma missa, uma celebração, uma coisa assim. Porque a gente tem medo de uma hora para outra, a gente vai andando, quando a férias aparece, né? E aí a gente não tem o que socorrer. O pescador Chico Alves mora aqui desde que nasceu. E diz que a boataria sobre os ocupantes da tal bola de fogo só tem aumentado. Se a gente fala, eu não sei, né? A gente vê só para sair daqui, sair do outro mundo. Sempre falava para isso, é coisa do outro mundo. Outro diz que não é coisa da terra, isso é coisa do outro país, né? Lá só vai ter gente. Aí um diz que a gente riu, um diz que os homens é pequenos aí, um metro e pouco. Outro já diz que os homens é dois metros e meio. É o pessoal que fala. Só que ninguém nunca riu. Mas o que os extraterrestres iriam querer num povoado tão pacato e tão simples? Não parece que a gente pega a gente. O pessoal fala que pega, né? Pega e leva, sei lá. Muita gente fala que esse negócio ali, que eles querem, é sangue. Eles querem sangue. É ruim. É ruim mesmo, porque a gente fica pensando tudo no mundo, né? Tudo que passa pela cabeça, a gente fica pensando. Até agora, ninguém foi levado para dar um passeio com os supostos habitantes de outros planetas. Enquanto isso, que tal ao menos fazer imagens ou tirar uma foto dos visitantes para comprovar que não estamos sós no universo? Quem que vai esperar? Aí vai bater foto com quem? Desfila na carreira e vai embora. Vai saber, né? E a comunidade das alméssigas não é o primeiro lugar do Ceará onde surgem boatos do aparecimento de discos voadores. É, o município de Quixadá é conhecido mundialmente pelos relatos de visitas constantes de objetos voadores não identificados. E para tentar explicar o que vem acontecendo na localidade de alméssigas, nós fomos conversar com o presidente do Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará, Reginaldo Ataíde. Disco voadores eu não posso confirmar, né? Agora, realmente este fenômeno de uma bola, ela acontece. Isso acontece muito comum em regiões que tenham montanhas, mesmo baixas, né? Isso acontece muito, chama-se Caracanga. Isso é um fenômeno da física, né? A mudança brusca de temperatura que há entre... Você sabe que os montículos, eles são frios lá em cima. Então, ele vem, a mudança brusca de temperatura, condensa o ar e se formam as bolhas. O único atleta que tem lá sou eu quando vou lá. A mudança brusca de temperatura, condensa 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 brus